Tem que pôr a luz na tomática, se for assim. Bom, sobre a tradução da palavra louca como plano. Melhor a gente traduzir como dimensão. Quando a gente pega um microscópio e a gente vê uma célula no microscópio, a gente está numa outra louca. Quando a gente pega um nanoscópio e a gente vê a matéria com o nanoscópio, a gente está em outra louca. Quando a gente pega um binóculo e olha a estrela com o telescópio e vê com o telescópio, a gente está em outra louca. Existe uma noção de realidade para os seus sentidos. Quando você tem um satélite girando ao redor da Terra, ele está em outra louca. Existe uma noção física que é o tamanho que você está na sua consciência gera uma etiqueta de comportamento da matéria. nem tudo que é verdade no mundo quântico é verdade no mundo einsteiniano. Newtoniano, então? Ixi! Mas o ponto todo é... Existem níveis de regulação. Se você está falando de ICMS, isso é estadual. Se você está falando de imposto de renda, isso é federal. Isso a gente vai traduzir como instância. Ok? Quando a gente traduz a palavra louca como plano, traz uma noção intrínseca de que aquilo dali tem uma existência muito autônoma, independente da outra. Quando a gente traduz como camada, camada meio que já vem com uma noção imbuída na palavra de que existe uma outra. Senão você não chama de camada. Ok? Não precisa. Então, quando você está, tipo, fazendo, sei lá, uma estrada, primeiro você tem que botar uma certa coisa, depois você tem que botar uma outra camada, depois você tem que botar uma outra camada. E todas essas camadas, elas fazem parte de um mesmo organismo. Elas fazem parte de uma mesma construção. Mas elas seguem regras diferentes em cada uma dessas camadas. Então, a palavra louca, a gente pode traduzir ela mais para a ideia de camada. Purusha. Purusha, a gente pode traduzir ele como órgano. Órgano é uma palavra grega. que envolve a noção de... O corpo, ele funciona porque existe um treco dentro do corpo que coordena um monte de célula para virar fígado, que coordena o fígado com não sei o que para fazer o processo digestivo. Existe uma noção de inteligência dentro daqueles legos. Não é só você, tipo, montar um lego assim e formar um castelo. Cada peça está conversando com o outro de forma onde seja a noção de sistema. Ok? Em português, a gente poderia traduzir órgano hoje para a noção de sistema. Existe um funcionamento sistêmico. Ok? Então, louca, purusha, samya, siddhanta. Samya, vem da palavra samyak, que significa apropriado. Apropriado no sânscrito. Aqui a gente pode dizer como equivalente. Como uma palavra importante. Então, como é que é que isso vai aparecer dentro do nosso mundo de internet, etc? Da mesma forma como existe uma ordem, uma regra de funcionamento dos planetas girando ao redor do Sol, vai existir uma regra de funcionamento da célula girando ao redor do núcleo. O princípio é o mesmo, mas a escala de manifestação faz com que aquele fenômeno talvez não seja tão idêntico como, mas ele se assemelha como. Então, quando você traduz isso para português, a gente deve falar o seguinte, existem leis cósmicas que, dependendo do que, dependendo do extrato aonde a sua consciência está, essa lei vai se plasmar com um grau de semelhança mais ou menos parecido com o de cima ou de baixo, e isso vai fazer com que você tenha uma capacidade de perceber uma certa, um parecimento, mas não exatamente da mesma forma como se você comparar tipo, o teu polegar do teu indicador do teu digital, do seu polegar direito e do polegar esquerdo vai ter uma semelhança, mas elas não vão ser exatamente idênticos, se você comparar o seu lado direito e o seu lado esquerdo vai ter uma semelhança, mas elas não são idênticos, existe essa noção de que a consciência se forma por fractal e quando ela muda de nível algumas coisas que antes funcionavam de uma forma elas precisam se reorganizar para funcionar naquele andar de uma forma um pouco diferente porque aquele nível de densidade da matéria puxa aquele princípio para aquele formato renderiza ok? o princípio ele é um princípio cósmico renderizado em diferentes níveis de detalhes em diferentes níveis de consciência em diferentes camadas aí de novo a palavra camada ok? e o que que isso tem importância para o Ayurveda? porque isso é um princípio filosófico não Ayurvédico no sentido de que esse princípio já existia antes do Ayurveda se consolidar como um um campo de conhecimento e etc o Ayurveda vai se apropriar disso para fazer explicações que vão usar duas palavras da mesma forma como então tanto da mesma forma como no universo existe o sol a lua e o movimento de governança entre o sol e a lua no corpo humano vai existir o lado direito sendo solar o lado esquerdo sendo lunar e a coluna no meio sendo sushumna governando isso esse tipo de analogia ele depende de um princípio filosófico o princípio filosófico é uma crença de que é válido estabelecer esse tipo de relação entre uma mesma regra num nível mais abstrato ou num nível mais concreto ainda que essa regra ela só seja semelhante e que ela não seja matematicamente idêntica da mesma forma quando de vez em quando você pega um primo e fala nossa esse teu primo é parecido com você como se fosse um irmão teu ok esse tipo de semelhança é uma semelhança onde por mais que você não seja irmão dele a princípio é mais esperado que a gente seja mais parecido com o irmão do que com o primo certo mas ainda assim você fala nossa saiu parecido ou então uma outra semelhança você parece muito com seu avô você nem parece tanto com teu pai tem essas semelhanças então o que que a gente precisa entender quando a gente está falando de Siddhanta no Ayurveda é que a outra pessoa não necessariamente tem que concordar com esse com esse princípio se você for conversar com seu irmão bioquímico você falar o seguinte pra ele ah mas da mesma forma como no planeta terra o sol traz energia pra planta fazer clorofila e a lua traz energia pra o metabolismo da planta de noite fazer aquela clorofila em clorobás sei lá o que seja quando você pega e você sai dessa frase e você pula pra outra frase no Ayurveda então durante o dia o metabolismo está dentro do tubo solar que é o tubo digestivo e durante a noite o metabolismo está dentro do tubo lunar que é digamos assim as células e o corpo esse tipo de argumentação que o Ayurveda faz toda hora torto e a direito vem dessa postura filosófica de adotar como Siddhanta de adotar como um princípio fundamental que isto é permitido dentro do jogo do Ayurveda você pode simplesmente falar isso pra gente não é científico a ciência ocidental não aceita esse Siddhanta ainda que Newton quando escreveu lá Gravity talvez ele estivesse dizendo God você digamos assim tem que ter umas dúvidas o quanto que aquilo dali etc era digamos uma dica e tal mas o ponto todo é esse Siddhanta ele não é um Siddhanta científico do ponto de vista do status quo da ciência newtoniana ocidental agora do ponto de vista einsteiniano voltando um pouco pra questão das camadas e etc uma das coisas que o Einstein mais contribuiu com digamos assim o mundo contemporâneo ele falou a realidade depende da velocidade se a matéria ela tá muito rápida o tempo passa numa velocidade diferente eu não sei se vocês sabem mas o tempo do satélite passa numa velocidade um pouco diferente da nossa aqui no planeta Terra ok na cultura védica os devas ele é um ano um dia dos devas é um ano da gente e etc mas o ponto todo é o seguinte se você botar o satélite pra funcionar no mesmo tempo que a Terra funciona ele se desincroniza então por mais que a gente não consiga digamos assim fazer coisas muito metafísicas pra conversar com a galera mais da ciência hardcore a gente pode falar o seguinte olha o tempo espaço ele é einsteiniano ele não é newtoniano a velocidade que a matéria tá e o tamanho que a matéria tá fazem com que a noção do tempo seja relativa isso se chama teoria da relatividade é claro que a gente tá falando isso do ponto de vista assim mas de brincadeira mas o ponto todo é dá pra gente dentro do mundo ocidental defender a relação de camadas de regras de regras da matéria isso sem entrar na física quântica que aí é tudo muito mais complexo e a partir desse lugar criar seguintes verdades quando o nosso corpo ele tá com uma célula funcionando de mais bom humor isso tal qual vai ter um impacto na saúde da pessoa como quando o meio ambiente tá funcionando de bom humor esses saltos gigantescos gente é tudo louco por uxa samia siddhanta quando você fala pra pessoa num sabores do ayurveda ou qualquer coisa assim se você come de bom humor a sua célula vai ter como absorver aquilo melhor é porque você vê a natureza e você fala assim quando a estação do ano funcionou de bom humor as flores nascem melhor você desculpa gente provavelmente não vai ter uma consciência iógica pra entrar dentro da tua célula e analisar ela funcionando mesmo que você põe ela num laboratório mas essa analogia entre o macro e o micro fundamenta um monte de coisa mística do ayurveda que a gente precisa saber que a ciência ocidental muitas vezes não vai estar confortável com esse tipo de linha de raciocínio a gente vai ter que saber de alguma forma pisar de leve no ovo pra sabe quando você faz pressão no ovo na parte de cima não quebra mas se você fizer na do lado quebra é saber onde digamos assim o ovo aguenta a pressão dessa tipo de comunicação aonde se você apertar no lado puff vai voar ovo vai voar ovo na tua cara e não vai ser legal loka purusha samya siddhanta atenção que no mantra é loka samastá sukino bhavantu então por uma conjugação de sã escrito lá vai ficar com aquele h com um pontinho embaixo vai ficar loka samastá sukino aí o o já é uma contração bhavantu porque a palavra é sukino bhavantu mas que seja a gente não precisa entrar nesse ayurvedia sanscritão já já perguntas deixa eu só avisar aqui pra galera do youtube segura aí na cadeira o capítulo 1 é mais seguro eu entrei lá namastê